Gente, mais uma vez, uma aula de step pra vocês. Aí você vai falar assim, Carol, não tem step. Olha o que eu vou te dar de opção. Faz um step imaginário, ó. Esse aqui é um step normal, esse aqui é um step imaginário. Você vai fingir que você tá subindo e descendo nele. Vai trabalhar perna, bumbum, barriga, tudo do mesmo jeito. Fica aí que a aula tá muito gostosa. Gente, eu amo aula assim, porque é animada, tem música, tá? Então você vai falar assim, Carol, não tem step. Já resolvi seu problema, faz no chão. Pode fazer no chão que vai valer do mesmo jeito, tá? E se você tiver um step aí, melhor ainda. Eu vou tirar o meu colchonetinho que eu deixei aqui na frente, só pra ilustrar pra vocês. E vou começar. Ó, a gente começa com o step assim, na horizontal. Básico, tá? Você vai só subir e descer pra aquecer. Ó, sobe, sobe, desce e desce. Por que a gente tem que começar assim? É aquecimento. Então sempre que a gente começar uma aula, a gente começa de um jeitinho mais leve pra acostumar o corpo e também acostumar a pisada. Como assim? Você tá pisando num lugar diferente, né? Então você tem que ver se o seu calcanhar tá todinho lá em cima. Beleza? Ó, mudança. Vou subir uma vez. Ó, sobe, desce e balança. Repete. Sobe, sobe, desce, desce. Quatro, três, dois, um. Jóia? Deu pra pegar o jeito? Sobe, volta. Olha pra mim. Salta, volta, balança. Ei, salta, volta. Volta e marcha. Isso aqui é uma opção mais leve, pra você fazer mais devagar. Se não, você vai continuar fazendo rapidinho, ó. E balança. Salta, volta, balança. Continua. Pode ser assim também, voltar saltando. Ei, para tudo. Repete três joelhos. Três, dois, e muda a perna. Tranquilo? Se tiver no chão, é isso aqui. Só que sem o degrau. Entende? Corpo inclinado. Braço soltinho. Mas tem que ser atlético, ó. Com aquela postura bonita. Alongada. Três, dois, um. Quando eu tô com a perna em cima, eu tô fazendo bastante força no glúteo. Da perna até em cima. Salta em cima do step. Vem, ó. Salta. Volta e balança. Quatro, três, dois. De novo. Volta. Balança. Quero mais. Continua. E volta. Não para. Salta. Volta. Mantém, mantém. Salta. Volta. Mais duas. A última. Ei. Pro lado. Chuta o bumbum. Ó. Pisa, chuta a bunda. Só isso. Dobra a perna. Como se fosse encostar mesmo o calcanhar no bumbum. Mantém aí. Mantém. Já deu pra aquecer? Salta no meio. Ei. Balança atrás. Balança. De novo. Salta. Volta. Na hora de saltar, arrebita o bumbum pra trás. Não deixa o joelho ultrapassar a ponta do pé. Mantém. Agora que você pegou o jeito, a gente vai embora. Quanto mais você descer, mais intenso fica. Vem. Uh. De novo, de novo. Ai. Fica lá, fica lá. Mais, mais, mais. Ei. Lá embaixo. Desce. Volta. Ai. Fica balançando aqui. Só balança. Isso. Vira o seu esterco pra mim, ó. Deixa ele agora na vertical. Começa aqui desse lado. Olha a música. Que tudo. Amo essa música. Velha, mas é boa, né, gente? Ó o movimento. Você vai. Estica o braço. Estica a perna. Aí você puxa. Sete vezes. Acelera. Sete. Seis. Cinco, quatro, três, dois, um. Troca o lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Sem pressa. Troca o lado. Um, dois, três. Braço lá no céu. E o pé lá longe. Troca o lado. Mantenha aí. Olha a mudança de movimento. A gente vai pro lado. Agachar, ó. Agacha, sobe. Ouve a música. Ouve a música. Desce. Entendeu? Desce. Mais uma. Ei! Para aqui. Toca um. Toca um. Corpo baixinho. Começa com a perna dobrada. Sentindo a coxa trabalhar. E a música vai crescendo. A gente vai crescendo junto com ela. Começa a levantar seu peito. O toque já fica mais alto. E a hora que a música crescer de vez, eu quero seu braço lá em cima, fazendo o mesmo movimento, só que saltando. Vamos tentar? Ouve. Ouve. Ó. Sai do chão. Vem. Estica esse braço. Vai longe. Se alonga. Vamos lá. Uh! Três. Dois. Um. Sete joelhos. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Uh! Ei! Muda o lado. Mais. Quanto mais embaixo, melhor. Lembra disso? Quanto mais longe a perna, melhor ainda. Troca o lado. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Ah! Mudança. Perfeito. Olha só. A gente volta ali, agacha e sobe a perna. Ó. Agacha. Ouve a música. É agora. Entendeu? Só mais uma vez isso. Segura aqui. Pique, menininho. Corpo baixo. A música tá pedindo. Tá pedindo mais. Vem crescendo. Levanta o peito. Sobe. Sobe. Grande. Volta embaixo. Só que agora eu quero você aqui, ó. Mildinho. Sem levantar. Toda a força concentrada na sua coxa. Olha pro step. Vê se o seu pé tá bem apoiado. Presta atenção nisso. Pra sua segurança. Porque eu quero um desafio. Esse mesmo movimento. Só que, ó. Vou ligar o turbo. Vou fazer mais rápido. Beleza? Ei! Agora. Lado, lado, lado. Vem. Uh! Acelera isso. Não para. Sua opção mais leve é continuar no baixinho e devagar. Uh! Sete joelhos. Grande. Grande. Ah! Ei! Troca o lado. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Volta pro meio. Um e um. Um e um. Baixa ainda. Aquele esquema. A música pede e a gente começa. A colocar a intensidade. Pode ser? Vem. Vem. Deixa a música te levar. Tá quase. Tá quase terminando esse. E começando qual? O turbo lá embaixo. Vem. Manda ver. Bora. Não desiste. Deixa a coxa moer. Vem. Lado. Lado. Continua. Reta final. Mais. Uhul! Abre esse peito. Trava o abdômen. Deixa a perna trabalhar. Deixa o abdômen trabalhar. O bumbum também. Devagar, devagar. Vem crescendo. Reta final. Olha como eu chuto o bumbum, ó. Eu cresço. Encoço o capanhar na bunda. Alcança o céu. Uhul! Tá quase. Aguenta. Não me deixa. Não me abandona. Dá seu melhor aí. Respira. Vem pra trás. Eu quero um espacinho atrás de você. A gente vai trabalhar agora na última música. Muito bumbum. Ponta do pé atrás. Um, dois, três, volta em cima. Calcanhar pra cima. Sua força toda concentrada nessa perna que tá aqui, ó. Beleza? Agora o nosso trabalho mais concentrado em coxa e abdômen. Você já vai ver. Quando a gente tá com o pé em cima de um apoio, a gente consegue descer mais. Então tenta descer. Desce e sobe a perna, ó. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Vem. Ai, ai, ai. Carol do céu, tô morrendo. Eu também. Vamos junto. Uhul! Joelho da frente não pode ultrapassar a ponta do pé. Marcha. Fica aqui, ó. Mãos apoiadas. Recepe. Pé atrás. Trava seu abdômen. Pisa, pisa, pisa. Olha pra baixo. Cuidado que você deve não escorregar. Acelera na escalada. Ó. Pá, pá, pá. Mantém. Mantém. Jesus amado. Uhul! Fica aí. Aguenta. Deixa o abdômen trabalhar. Conta comigo. Quatro. Três. Ai. Dois. Levanta. A outra perna em cima. Três. Dois. Levanta o corpo. Troquei a perna. Esse pé que tá aqui em cima, nada de deixar ele aqui, ó. Virado pra dentro. Joelho alinhado. Ponta do pé pra frente. Três. Dois. Um. Quero mais. Sua força concentrada desse lado. Fica aí. Uhul! Mais um pouquinho. Três. Dois. Um. Tá queimando. Fica. Uhul! De novo. Três. Dois. Mais uma. Abaixa. Sobe a perna. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Sem pressa. Focando na perna da frente. Quatro. Três. Dois. Mãos no step. Puxa uma perna de cada vez. Puxa. Continua. Não é pra levantar a bunda. Bumbum baixinho. A mão exatamente embaixo do ombro. Vou acelerar na escalada. Vem. Puxa. Ai! Vambora. Acelera isso aí. Uma opção mais leve. Ficar com o joelho no chão. E puxar uma perna de cada vez. Tá? Pode ser assim. Deixa suar. Deixa queimar. Uhul! Vem, vem, vem. Mantém. Quatro. Três. Dois. Um. Uhul! Levanta. Olha pra mim. Abre. Fecha. Abre. Final do seu treino. Capricha nisso aqui. Uhul! Mais. Mais. Não levanta. Só embaixo. Ah! Juro que tá acabando. Não me deixa. Não me abandona. Vem. Uhul! Vem. Ai, minha coxa. Ai, meu bumbum. Vem. Uhul! Muito bom. Ah! Olha a situação. Acabou assim também. Escreve pra mim nos comentários. Conta pra mim nos comentários o que você fez. Se você fez no seu step imaginário ou no step de verdade. Dá uma balançadinha no corpo. Solta as costas. Faz a sua volta calma. Se quiser, pode repetir esse vídeo. Ah! Espreguiça no alto. Ah! Ótimo! Me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você tinha o step, se não tinha. E se você não tem o step, usa. Igual eu mostrei, um colchonete pra delimitar o espaço. Ou alguma coisinha pra delimitar o espaço. E funcionar de um step imaginário. Fingi que é um step aí. Eu tenho certeza que você vai também acabar rofegante como eu. Fecha de perna, glúteos, vai lá lá. Aqui no nosso canal tem outros treinos pra você. Vou deixar aqui do ladinho. Não esquece de curtir esse vídeo pra ajudar o YouTube a espalhar pra mais e mais pessoas. E de se inscrever aqui também. Se inscreve no canal agora. Beijo! Até a próxima! Tchau!